Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e olha só, a Mercado Bitcoin, que é, acredito que uma das maiores corretoras nacionais junto com outras empresas tão correndo que nem doidas atrás da CVM pra tentar impedir algo muito ruim que está pra acontecer porque a CVM, ela tomou algumas decisões aí que podem prejudicar o mercado nacional de uma maneira muito grande então vamos entender essa história, eu vou te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixa um like no vídeo, assim você me ajuda bastante e o primeiro link que estará aqui na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo usando o meu link pra se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade tendo dito isso, então veja só o que está rolando pessoal após serem pegas de surpresa pela circular da Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, sobre o mercado de tokenização as empresas nacionais que trabalham no setor como o mercado Bitcoin, a LIC, buscaram a CVM para conversar e evitar o temido stop order do regulador segundo a reportagem do jornal Valor, a CVM abriu uma agenda de discussão sobre o produto de renda fixa tokenizada que envolve tokens de consórcio recebíveis, entre outros, e que não são considerados valores imobiliários mas, para a CVM, ao serem tokenizados, passam a ser entendidos como tal eu não conheço muito, a respeito do mercado Bitcoin, não é uma corretora que eu utilizo a LIC também não, mas a LIC eu via lá no Bitnada, não sei se o Felipe Scuderenda divulga essa corretora mas, uns tempos atrás, quando eu estava acompanhando bastante o canal dele eu vi ele divulgando bastante a história do tokens recebíveis então a empresa tem um dinheiro a receber ela meio que abre mão de parte desse dinheiro, de uma porcentagem desse dinheiro ela recebe o dinheiro adiantado e, em troca, as pessoas podem receber uma porcentagem investindo então você compra o token daquela dívida que foi, entre aspas, tokenizada não é nem dívida exatamente o nome correto, mas enfim daí você ajuda a empresa em questão a receber o dinheiro mais cedo a corretora ganha no meio do caminho quem compra o ativo, a tokenização da dívida, enfim, também ganha e todo mundo fica feliz eu sei que a LIC trabalha dessa maneira acredito que a mercado Bitcoin também tenha algum tipo de produto assim mas ele está geral com medo aí de que, de repente a CVM venha dar um stop order em todo mundo e está correndo esse risco mesmo não é assim uma suposição é praticamente isso que a Circular está falando Circular recebeu críticas das tokenizadoras que afirmam que a tipificação de valor imobiliário pode inviabilizar o setor impedindo o financiamento de projetos que, hoje, não têm acesso ao mercado de capitais além disso, outra crítica é que esses produtos, via de regra não são considerados valores imobiliários e, portanto, como defende a própria CVM a tokenização não muda a natureza do ativo então agora a gente vai ver do que a CVM realmente é feita porque se você tem um órgão regulamentador o órgão serve a quem? ao Estado o Estado serve a quem? serve a população então as pessoas estão comprando aí os recebidos estão comprando aí os ativos tokenizados as empresas estão trabalhando assim o mercado funciona dessa maneira e a CVM falou assim não pode funcionar assim então não pode haver uma decisão que não é essa não funciona assim, dane-se vou meter stop order, vou multar todo mundo seria uma cagada gigantesca da CVM seria uma lacração assim, inimaginável e um absurdo sem tamanho fazer um negócio desse então a função do Estado e de seus membros é você pegar aquilo que já acontece que a população já quer fazer as empresas já estão interessadas ou já estão colocando em prática e falar, ó, é isso ou não é isso no sentido de ajudar a população mas que ajuda vai dar em extinguir praticamente todo um setor ou burocratizar totalmente esse sistema então assim eu não sou libertário, tá? tem muita gente até que acredita eu compartilho de quase todos os ideais aí do libertarianismo ou da regra básica, né? de não agressão eu sou uma pessoa conservadora da porta de casa pra dentro mas da porta pra fora por isso que cada um tem que fazer o que quiser tá? e pra mim, quanto menos Estado, melhor então assim a gente não pode viver numa utopia de falar assim não, a CVM não tem que se meter o Estado não tem que fazer nada e tudo mais eu gostaria que fosse assim mas não é, tá? então não vamos viajar na maionese e achar assim ah, vamos pedir pro... vamos falar vamos mandar o Estado não fazer nada vamos ignorar o Estado a gente vai se quebrar se seguir nessa direção então a gente tem que operar de acordo com o sistema que tá aí a não ser que você tenha tanto dinheiro a ponto de conseguir transformar o sistema se você é o cara boludo aí a esse ponto, né? você não vai nem discutir comigo você vai lá e muda o sistema mas no contexto geral então agora as empresas estão aí, né? com o... o... furico na mão por quê? furico... como diz o... como que é o... o rapaz lá do Jovem Pan, né? é o sorriso no rosto e o toba na mão é mais ou menos isso que tá acontecendo com as corretoras de criptomoedas porque muitas estão ganhando bastante dinheiro com isso várias empresas do Brasil estão começando a crescer nesse setor e a CVM tá aí querendo atrapalhar a vida das pessoas então tá pra rolar um diálogo uma discussão pra ver se essa circular aí pode ser revista porque se ela não for muita gente vai quebrar a cara bonito nesse setor, tá? o mercado do cripto já é difícil pra caramba tá cheio de desafio e ainda tem a CVM pra atrapalhar é chato pra caramba isso é verdade, tá bom? então antes de ir embora deixa aquele like maravilhoso e até mais acho que é até mais nós vamos lá